A rede de bibliotecas escolares, 20 anos passaram, um caminho longo foi percorrido, um caminho sempre na progressão, no disponibilizar um espaço pedagógico propício para a aprendizagem, para a leitura autónoma, a leitura acompanhada, a leitura orientada, a pesquisa, a pesquisa também sob orientação ou uma pesquisa exploração individual do aluno em função da sua curiosidade, em função das suas necessidades para corresponder às exigências da sala de aula. A biblioteca é um espaço de livre acesso, mas um espaço que está em estreita articulação com os outros espaços pedagógicos da escola. Gerido por um professor bibliotecário, gerido por uma equipa da biblioteca que assiste e apoia. E, muito importante também, sempre na retaguarda com os cortadores interconselhivos, a rede de bibliotecas escolares que têm planeado a nível nacional uma cooperação de esforços, de catálogos a serem disponibilizados. Sabemos muito bem que hoje vivemos num mundo da informação. Ela está por todo lado, mas só por si, sem ela ser digerida, selecionada, comentada, refletida, de muito pouco vale. É isso que as bibliotecas têm contribuído muito para que ela cresça, para que cresça essa formação, conhecimento, saber, leitura, autonomia. Obrigado. Obrigado.